Música Teve início na manhã desta terça-feira no Fórum de Maceió O julgamento dos três acusados de participação no assassinato do estudante Diego Florencio Crime ocorrido em junho de 2007 no município de Palmeira dos Índios Antônio Garrote, Toninho Garrote, filho da ex-prefeita de Estrela de Alagoas, Ângela Garrote Paulo Leite, Paulinho do Cartório e Juliano Ribeiro Foram interrogados pela defesa e acusação durante toda a manhã Os três suspeitos negam as acusações Diego Florencio, de 23 anos de idade, foi brutalmente assassinado com 10 tiros de pistola Sendo 7 deles na cabeça O crime ocorreu em 23 de junho de 2007 Quando o jovem saía de uma lanchonete no centro da cidade De acordo com os autos do processo, Juliano é acusado de ser o executor do crime Com o apoio de Paulinho e Toninho O crime teria sido motivado por desentendimentos entre os suspeitos e a vítima Horas antes do assassinato O caso, que era julgado na cidade de Palmeira dos Índios Foi transferido para Maceió em virtude de um pedido de desaforamento solicitado pela acusação Aceito pelo pleno do Tribunal de Justiça, como explica o juiz John Silas da Silva Que preside o julgamento O caso do desaforamento ocorre quando no local onde aconteceu o fato Tem pressões políticas ou pressões familiares E não há condições para que os jurados locais se sintam realmente em condições de julgar o feito Então nesse caso é feito o pedido de desaforamento ou pelo juiz ou pelo Ministério Público E é encaminhado então ao tribunal que vai então, o relator vai julgar o fato E se entender que realmente não há condição do julgamento ser feito naquele local do fato Ele é desaforado para que em outro local os jurados possam efetuar sem pressão Sem nenhum outro problema E que eles possam exercer realmente o dever constitucional que lhes é assegurado pela Constituição De acordo com o magistrado, a expectativa é que o resultado do julgamento seja divulgado ainda nesta terça-feira Nós temos uma perspectiva de que esse júri conclua hoje ainda, certo? Talvez lá para as 20 horas ou 21 horas Uma vez que nós não tivemos testemunhas de acusação nem de defesa O processo está bem adiantado E logo, logo iremos para os debates E eu creio que logo a gente termina esse júri lá por volta das 20 horas Obrigado 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 Obrigado